Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal do Tio John mais uma vez, aí com a ilustre presença do meu amigo, meu camarada, que já está ficando recorrente aqui. Vou morar aqui, vou morar aqui, cara, vou botar meu equipamento aqui pra gravar aqui, vou gravar aqui. Eu praticamente tomei conta do canal dele, o canal agora vai ser meu também. Da última vez, a gente jogou o futebolzinho, mas a gente tirou o Bombafete do Playstation 2, levei a melhora daquela vez. É claro. Apesar que ele fez uma serazinha, você te lembra que o controle falou de funcionar? Macejo, macejo. É, de repente, quando eu estava bem, machucou bem. Aí hoje a gente vai trazer um que ele fala que joga melhor. Eu jogava, né? Vamos ver agora. Super Stassock Adelance. Super Nintendo. Olha aí, ó. Que aí, bonito? Isso aí tu jogava, né? Ah, com certeza. Esse jogou muito lá no alocador, eu via. Eu via. Jogava muito nas máquinas e alugava muito, né? Pô, era muito bom, hein? Pô, esse tempo era ótimo. Um play dessa, dois play. Vamos lá, dois. É o primeiro que escolhe, né? Pode jogar com quem? Qual time que joga? Ah, gosta de jogar com a seleção brasileira, cara. Então eu vou botar aqui a Argentina, parceiro. Vai escolhendo aí. É, porque eu vou... Onde está, né? Eu vou jogar com a Argentina e... Eu vou jogar com a Argentina e o Brasil. A Votor é o... É o Bolo, né? O... Olha aqui, que procura. Isso. Que fine, né? É, isso. E como que é o seu canto? Qual que você quer fazer? É, bota aí... O Brasil. Não tem um Brasil nome. Bota a Itália, vem a mim cá. Brasil. Vamos pro Brasil. Isso. Vamos embora. A missão bota aqui, ó. Todo mundo bom? Isso. Fechou. Mas a gente vai mexer em alguma coisa, não, né? Não, nunca fui meijando. Você sabe, eu jogo o que está ali no seco. Só aperta aí. É, te diga de ganhar, te ganha. Então vamos embora. Cara e coroa, né? O famoso cara e coroa. Quem leva? Isso aí eu vou escolher. Cara e coroa, então. Cara e coroa. Cara e coroa. Cara e coroa, vou escolher. Campo ou bola? Bola, né? É isso aí, é bom mesmo que você adiantar aqui. Vou te falar que eu não sei como te jogar muito bem sobre a esta soca, não. Acho que eu vou tomar coro, hein. É, eu também já não jogo muito tempo, né? Então, acho que... Não, tá certo. Eu tô me acostumando aqui, hein. Tem que lembrar como é que eram os comandos. Opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O chuta com o gosto que é o triângulo. O triângulo. O triângulo. Vambora. Tem gente fazendo muita finta, muita cera, né? O que é isso? 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 Segura! O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? ele pega isso ai passa por alto segura olha o craque, olha o levo olha o levo, olha o levo, olha a lenda tinha que ser o levo os velhos tempos também é o que ele fez, aleijo aleijo é o que? esse cara é sensação aleijo, pô esse cara não sei como ele foi pra seleção naquela época não sei como ele foi o aleijo isso é uma mulher de aleijo, aleijado olha só, olha o grande craque do PES olha só como é que tá agora de novo ele, para ele cara, ele pula até o carrinho ele pula, ele é um gato ele não pula, esse cara soca olha se der mole ele empurra também o jogador tá atrapalhando ai meu próprio jogador tá me atrapalhando o pô eu dei pra você meu avô segura tof ai sabe quem jogava muito esse jogo? meu pai cara, meu pai jogava direto isso aqui cara, ele gostava mesmo eu gosto até hoje o cara dessa eu vou fazer um opa, tira essa bola daqui cara tira a bola daqui o cara dessa eu vou fazer um vídeo jogando futebol com ele hahaha ah, gosta de fazer finta né o negócio é fazer finta né vou te mostrar um negócio não hahaha tira tira dai vai dai tof nada disso malandro começou a lembrar já era hahaha olha agora o gol nada disso sai pra lá sai pra lá não sai pra lá sai pra lá ninguém para o cara maluco tira daqui maluco isso ó ó ó ai goleiro goleiro merda ia ser um bolaço hein maluco que lançamento não pode deixar o aleijo pegar a bola hahaha se deixar, tof caraca caraca mano não consegue pegar a bola do cara sai pra lá volta senhor foi nada 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 olha agora quanto ataca olha quanto ataca olha quanto ataca sai pra lá irmão matou de novo é só dar ele abre abriu chamou na marcação agora deixou de voar saída com o goleiro pra quem cara pra ninguém sai pra lá irmão vamos empatar esse jogo agora olha quanto ataca olha o passe o fim de idade tá desesperado o John olha a pressão olha trocou bonito agora invadiu chutou não acredito cara de novo ele cara o grande aleijado de aleijado não tinha nada esse aleijo aí foi injustiçado nunca foi pro marceloção ele olha só só da brasil agora cadê o time cadê a defesa cadê a defesa irmão não segura segura essa bola 3 não 3 não 3 não vamos embora a seleção do argentino tá muito fraca tem nem o maradona falta mais um pra pegar um jogo da Brasil e Argentina vambora cabecei vambora vambora mata no peito chama na marcação corre invade a área que isso cara deixa ele sair não vi Pelé mas vi Aleijo agora olha olha que isso cara tira a bola irmão que sufoco tomando o vareio ali só da Brasil olha de novo ainda bem que acabou o tema não isso é um lugar que se acaba um jogo hehehe boa dois gols de Aleijo não é sacanagem não é possível vou invadir aí não caraca pega a bola não acredito o que fez? não foi nada não foi nada não foi nada é Aleijo mesmo? Aleijo não é Aleijo não foi o outro não foi o outro o Gomes é o mesmo Aleijo que citou né tem que passar pelo Aleijo Aleijo é o 7 o Aleijo dizem que ele foi inspirado no Bebeto né camisa 7 rápido né o cara ficou fera mesmo ficou roubado isso sim não é possível fazer nenhum gol ai não já sai logo mata no peito mata no peito isso agora contra ataque tem dois chama aqui da marcação roando o que que é isso cara Eu vou reservar você pra tua galera, mas... Puxa vida, cara aí, Tchujão tomando um couro do Sonic Mario. Mas ele joga, ele sabe jogar, ele faz de boa agora. Quem buscaria? Esse cara... Ele esconde o jogo. O Sonic Mario esconde o jogo, cara. Ele joga pra caramba. Agora... Olha o que ele fez! 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 Olha aqui, meu chuta! Não vai arrumar nada. A ele dessa distância não vai arrumar nada, irmão. Ixi, já chamando a marcação. Passinho bonito. Já vai lá. Ali meu jogador. Lança a bola. Mata no peito, bonito. Puts, botou na zaga, mano. Eita, tirei errado. Eita, pressão, hein? Ihhh, rapaz! Que pressão, hein? Ihhh, não vai ter esses cruzamentos que eu tenho medo. Eu não sei aproveitar esses cruzamentos. Não vai ter essa bolsa. Puts, vamos lá. O goleiro agarrou! Olha como está. Matando peito, matando peito. Fazer a hora ali jogando, mata no peito isso. Sai jogando, sai jogando. Agora! Tem goleiro, rapaz. Tem goleiro ali. Tomou já quatro, mas tem goleiro. Hahahaha! Tá difícil, tá difícil com a Argentina, a Argentina tá desesperada, não sabe muito o que fazer, o técnico já tá meio perdido no banco, tá deu melhor, Gadoso? A coalha é muito boa xonga agora Que loucura Tem que fazer pelo menos um golzinho, pelo menos um de honra, né? Não! Não, não, não é não. Na perna esquerda, ele tá parado! Acredito, mano, que escolher ele é muito bom, cara. Boa lançamento, mato essa bola no peito. Deixa sair. Tá feio o botão, cara. Deixa sair. Deixa sair. Ih, contra-attack deu um mole, agora já era. Ah, não, não corre muito. Não. Esse cara tem um trintinho. Trintinho, né? Ih, agora. Pega. Ih, que isso, mano. Quintinho de crueldade. Vou fazer um gol assim. Pô, cara, eu erro o botão de chocar, cara. Não esqueço. Ih, ih. Que isso? Não, é um roubadeiro. Ó, sem goleiro. Interception. Fazendo embaixadinho tudo. Sai, vai lá. Muito forte, muito forte. Não é possível, cara. Não vou fazer nem um golzinho, cara. Aí, cara, puxeta. Que negócio aí. Um requinte de crueldade. Sonic Mario comigo, hein? Vou dar uma lenção a você de puxeta. Sai. Não só o zinho. Vambora, 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 galera. Vambora. Ih, goleiro. Ah, eu não acredito, cara. Esse goleiro é muito bom, cara. Mata no peito. Que isso? Goleiro de novo. Toffi. Bora, goleiro. Bora, goleiro. Joga pro jogo isso aí. Ah, eu não acredito. Que isso, cara? Ah, eu não acredito, cara. Que isso, cara? O cara, eu continuo aqui mesmo. Roubado, mano. Estou emocionado comigo mesmo. Eu não perdi a praia. Última bola. Não, não vai poder roubar nada. Eu não vou lá pros cantinhos. Não acredito, cara. Ah, meu Deus. Aí, o último pochete chegou pra ficar legal. Toffi. Puxa, meu Deus. Aqui é um pochetezinho pra ficar legal. Vamos lá, o lençolzinho, lençolzinho. Não, não tá dando mais. Não deu. Só com a Leandro. Caraca, não dá pra roubar a bola, não, mano. Cinco, não. Cinco, não. Agora o último pochete é boa. Pênalti? Nada. Toma. Falta tu e mim. Falta tu e mim. Acabou. Acabou! Acabou! Não queria jogar esse traçoque, cara. Não foi para, né? 17 chutes contra 20. Infelizmente, você tinha Aleijo no teu time. Eu não. Aleijo é fogo, cara. Aleijo de desequilibra. Aleijo é fogo. Aleijo é um cara sensacional. Sensacional é você. Moenildo, muito obrigado aí. Valeu, meu irmãozinho. Obrigado pela participação aí. Obrigado. Obrigado eu, assim, estar aqui na tua casa, cara. Passar essa manhã aqui de domingo com, porra, com minha amiga. Vou falar com você sincero, faz tempo que eu não sinto essa emoção, assim, tá, sempre tô em casa, levando meu vídeo. Então é sempre bom, assim, tá com os amigos, né? Ainda mais, assim, um amigo como o John, porra, que praticamente conviveu uma vida toda da locadora. Porra, porra, eu fico muito feliz de estar com ele aqui, jogando, brincando e espero que ele me receba mais vezes aqui, me convide, que eu sempre vou estar à disposição dele aqui e tá aqui jogando um jogo retro game, um jogo daquela época, que tá só. É, tudo bem que eu dei uma goleadinha nele aqui, mas... Normal, faz parte. Mas o próximo não vai ser tão fácil. Marando pra você, que eu vou treinar. Mas eu, sinceramente, tô muito feliz, galera, de estar aqui. Verdade, porque o jogo nada mais é do que um tome de fundo pra gente, que o importante é essa aqui, tá junto, do lado, é passar essa emoção, né? Hoje em dia as pessoas, às vezes, não tem, porque hoje tudo é jogatinho online, tudo é um distante, um na casa do outro. Isso. E o gostoso era isso aqui, né, Valido? Como era a locadora, era o que tá junto, era o que tá ali perto. E se você tem esse minutinho, se você tem um minutinho, acha que não pode, tá lá com seu amigo, faz um focinho, vá lá procurar aquele teu amigo de muito tempo, que você jogava um jogo, senta lá, pega um vídeo de alguémzinho, se for antigo, melhor ainda, que você vai ver que vai valer a pena, cara, é muito bom mesmo, relembrar aquela época dos anos dourados, dos anos 90, e especialmente com um amigo, pô, cara, tem coisa melhor, cara. O domingo, valeu pra mim, tô muito feliz, galera, muito feliz. Galera, muito obrigado aí, tá bom, quem pôde assistir, tá bom, até o final. Se você gostou, né, já sabe, né, deixa aquele like, né, se não tá inscrito, se inscreve aí no canal também, tá bom? E se você tá aqui no canal do final e ainda não tá no canal do Valido, dá uma passadinha no canal dele, Sonic Mario 50, se inscreve lá também, tá bom? Galera, muito obrigado. Nos vemos aí no próximo vídeo, Valido. Muito obrigado também, tá bom? E se vocês quiserem uma revancha aqui do Stassock, manda aí nos comentários aí, ó, eu quero uma revancha aí, gostei de ver o Valido jogando. Eu tô aqui, vocês viram, tô, ó, e aceita o desafio da galera aí, quem quiser bater uma comigo, ó, e dá, tá? Já viu que ele fez comigo. E ele botou um jogo que eu não sou muito forte não, eu gostava muito da Stassock da primeira, a CD Lux, é a segunda versão. Se eu der uma surra nele com a segunda primeira, então, quem jogou esse jogo naquela época, lembra daquele macetinho, que você apertava o bonequinho e ia correndo assim, ó, deslizando, cortava o goleiro e pum, aquele macetinho usava muito, cara, mas usava muito mesmo. Valeu, galera, muito obrigado aí. E diga também se você quer ver mais jogos antigos ou mais jogos mais modernos, tá bom, de futebol, qual futebol que vocês querem ver ele jogando? Qualquer jogo, retrograde, qualquer jogo. E futebol, de tempo, são muitas opções, né, cara? É, eu vou já, já, que ele tá abrindo essa área aqui pra mim, eu vou falar uma coisa, eu quero jogar muito com ele, dividindo, porque o jogo é só pra um jogador. É, passar uma manhã aqui de novo com ele, jogando a Lisa Drago no Mega. Vocês sabem que eu adoro esse jogo. Você pode fazer um comércio. Então, só relembrando esse jogo, e ele é difícil, tá, galera? Vai precisar de várias partes de vídeo, duas ou três vídeos aí, porque o jogo, ele é grande. Ele não é que ele é grande, ele é que ele tem um chefe e sub-chefe, entendeu? Então, ele se torna difícil, mas é um bom jogo, e eu queria jogar juntamente com meu amigo aqui, e poder chegar no final e mostrar o final desse jogo aqui. E olha a galera dele, que a galera não conhece. Isso aí, galera. Então, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço. Valeu.